Vem pra cá que é hora de desafio por aqui, olha só, a gente continua acompanhando esse reality que tá super legal. Será que aí alguém tem algum tipo de impacto negativo ou sofre algum tipo de impacto negativo é pelo uso do celular? Hum, se você fosse desafiado, será que você conseguiria ficar um dia inteirinho sem o celular? Vamos dar uma olhada no segundo episódio aqui do reality Desafiando a Máquina. E dá pra você parar tudo, pra você silenciar a mente e entender que são verdades. No episódio de hoje, o tema é Detox Digital. A gente tá programado pra fazer mil e uma coisas, né, ao mesmo tempo. Os brasileiros passam em média 16 horas por dia acordados. E pouco mais da metade da população fica cerca de 9 horas do dia em frente a telas, segundo a plataforma Electronic Hubs. O uso da tecnologia no meu dia a dia é tipo full time. O que eu pude perceber? Que ela faz parte dos dados, assim como todos nós. Você se acostumou a tirar dúvidas comigo e agora chegou a vez da instrutora bíblica virtual perguntar para uma pessoa se ela consegue ficar um dia todo na natureza e completamente desligada do mundo digital. Tá na hora da máquina virtual desafiar a máquina humana. Me deu uma certa ansiedade quando falou, olha, é a hora de entregar o celular, porque é complicado mesmo. Confira agora esse cordel vindo diretamente do Nordeste do Brasil. A desafiada de hoje é a Darcy Vizan. Apresentadora de um telejornal diário e produtora, Darcy é uma pessoa extremamente conectada à internet por causa das notícias da família e para se entreter. Eu levo o celular para a cama, eu rolo ali o feed um pouquinho até pegar no sono. Não é o ideal, não recomendo isso para ninguém. Por isso, hoje, a Darcy é quem vai desafiar a máquina. Meu desafio! Vamos ver o que será. Oi, Darcy! Aqui é a Esperança. Sei que sua rotina é super agitada, entre o trabalho, a família e tudo mais que você faz. Então, tem um desafio especial para você. Que tal passar um dia inteirinho sem celular e internet para se conectar com a natureza e com você mesma? Às vezes, a sua máquina humana está precisando reiniciar o sistema para encontrar o equilíbrio correto. Por isso, esse vai ser um dia só para você, longe das telas e da correria, Para respirar o ar fresco, sentir o sol no rosto e conversar com Deus. É uma chance de relaxar e descobrir a beleza do mundo ao seu redor, longe da rotina intensa, para cuidar da sua máquina. Vou te enviar a localização de um lugar incrível, que vai te ajudar nessa missão. Mas, antes disso, Darcy, você aceita o desafio de fazer um detox digital? Esperança, o que você não me pede que eu não vou fazer, não é? Olha, eu confesso que vai ser bem difícil, viu? Porque, afinal, tudo é por aqui pelo celular. Mas eu toco, vai? Vamos lá? Oi, gente! Tá pronta, hein? Bora lá para o desafio! E aí, o que vai ser agora? Você vai me pegar seu celular. Já? Mas ainda tem a viagem, dá um pouquinho mais, só um pouquinho. Esperança que mandou. Ah, esperança, esperança, tá bom. Então, tá na hora do desafio! Olha, por que eu resolvi participar desse desafio? Porque, para mim, realmente é um desafio. Quem me conhece sabe que eu não largo o celular para nada. E eu gosto de desafios, eu gosto de ver outras possibilidades. Quero só ver como ela vai aguentar esse detox. Olá, Darcy! Tudo bem? Como vai? Darcy, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Cebida. Muito prazer. Meu nome é Sheila. Isso! Sheila, eu tô ansiosa. É! Foi um desafio. Eu recebi da esperança. E eu tô aqui. E essas outras possibilidades levaram a Darcy até o Spa Cevisa, para um dia diferente. Darcy, para o nosso restaurante. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. A Cátia está te aguardando. Nós nos vemos mais tarde. Tá bom. Tá bom. Obrigada. Até mais tarde. Oi, Cátia. Oi, Darcy. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sente-se. Fica à vontade. Obrigada. Nossa, que prato lindo. E antes de ter um momento de relaxamento, a equipe do Spa Cevisa preparou um almoço natural, direto da horta, com aquele tempero de família. Olha, eu vi aqui que vocês prepararam um prato lindo. É importante a gente ter esse visual também, para que a gente possa se alimentar com gosto. Beleza, né, Darcy? A gente se alimenta, antes de chegar até a boca, a gente se alimenta com os olhos. Nós preparamos para Darcy uma salada composta. Então, nós preparamos uma salada de alface, com uma cenoura ralada, decoramos com tomate. A gente vive numa era em que o adoecimento mental das pessoas está, assim, um número surpreendente. E muitas vezes as pessoas não associam a alimentação, o estilo de vida, o sedentarismo com a doença. É verdade. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E assim, até falando sobre isso, a gente tem que pensar o seguinte. Nós estamos aqui conversando, né, em cima do alimento, mas o ideal é que quando a gente faça uma refeição, que a gente possa estar bem tranquila, poder se desconectar do mundo virtual, das preocupações, pelo menos naquele momento que a gente está ali, é para receber esse alimento. E uma coisa que eu adquiri, principalmente depois que eu entreguei minha vida a Jesus, é parar e agradecer pelo alimento. Esse momento de conexão e desconexão, porque está do lado, mas uma conexão com Deus e agradecer. Olha isso, foi tudo Ele que fez. Depois de um almoço raiz, só com alimentos saudáveis, é bom dar uma relaxada. Agora nós estamos chegando com esse momento maravilhoso. Vou te apresentar a pessoa que vai te ajudar. Essa aqui é a Josi. Oi, Josi. Tudo bem? Muito prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. Que você tenha um bom momento agora, aproveite, curta, que a Josi é maravilhosa. Então, aproveita para relaxar. Tenho certeza que vou. E nos veremos depois. Tá bom. Tão gostoso, é tão bom. Eu agora, nesse final de tarde, senti a minha cabeça leve, os meus pensamentos desacelerados. A massagem foi só uma ajudinha para o momento de agora, que é ficar em contato com a natureza. Porque eu sei que a Darcy está se segurando para não pegar o celular de volta. Me deu uma certa ansiedade quando falou, olha, é hora de entregar o celular, porque é complicado mesmo. Tem pessoas que têm abstinência do celular. Eu espero que eu não tenha. Eu espero que eu leve isso com muita leveza. Porque eu aceitei de coração o desafio. Eu acho que vai ser bom para mim. Agora que a Darcy parece mais relaxada, é hora de um momento em contato com a natureza. Eu acho que eu nunca na minha vida fiz um piquenique. Para ajudar nesse momento, eu deixei uma bíblia e a revista Esperança, a Máquina Humana, com a Darcy, para que ela possa aprender ainda mais sobre o detox digital e outros assuntos importantes para uma vida mais saudável. Pesquisadores dizem que é provável que você não coma guloseima, caso tenha que anotar. Olha isso. Manter um diário de alimentação e exercícios ajuda você a eliminar peso. Ao escrever, pense nos resultados positivos que verá, nos objetivos que deseja alcançar. E eu sei que não demora muito para a gente ver esses resultados. Naquele momento de meditação, eu percebi que tanta coisa que eu já sabia ali e outras coisas que foram novidades para mim, mas que eu não praticava nenhuma delas. E dá para você parar tudo, para você silenciar a mente e entender que são verdades que podem transformar a sua vida. Como posso reconhecer e valorizar as pequenas bênçãos que acontecem no meu dia a dia? É olhar esse dia lindo, é olhar essas árvores, olhar cada detalhe. Olha essas frutas. Olha os detalhes de cada uma delas. Senhor, eu consigo te ver em tantas coisas na minha vida. Eu consigo te ver se manifestando em tantos lugares. Num sorriso, num abraço, numa mão estendida, numa amizade verdadeira. No meu casamento, na vida do meu filho. Hoje o processo de gratidão muitas vezes ele é um pouco banalizado, porque a gratidão ela não é um só simples obrigada, né? A gratidão é aquilo que você olha, que você percebe que é importante para a sua vida, ou seja, é um reconhecimento do que é importante. E aí por isso você se torna grato por aquilo. Tu és um Deus de detalhes. Por muito tempo eu não enxerguei esses detalhes. E eu quero experimentar mais isso, essa conexão que eu tive com Deus aqui. Essa sensação de que, olha, tá tudo bem, tá tudo no seu lugar, você não precisa olhar para cada notificação que chega no celular. Que bom que sentiu isso. Mas calma que eu quero que você conte isso para a Sheila, que é psicóloga e tem uma surpresa para você. Então conta para mim como é que foi esse momento para você. Olha, desde... eu acho que tudo são os detalhes, né? Eu estava observando durante a meditação principalmente como a minha mente está leve e desacelerada verdadeiramente. Porque por mais que eu me permitisse desacelerar, eu estava sempre conectada ao celular. E eu percebi que isso trouxe um sossego para a minha mente que eu há muito tempo não experimentava. E é claro que veio seguido também de uma alimentação leve e saudável, de uma massagem relaxante, de estar em um lugar lindo como esse, em contato com a natureza. Exercendo plenamente os oito remédios aqui, a conexão com Deus. Nem sempre você consegue marcar uma massagem como ela teve aqui, ou ter um dia inteiro só para você. Isso não é tão viável. Mas se não é tão viável, você pode fazer outras coisas, né? Como por exemplo, ter um pequeno momento ali, duas horas que seja só para você, para uma boa leitura. Quando a gente para por um momento, por um instante, para estar ali nessa conexão mais íntima, a gente está não só conectado com Deus, mas a gente está conectado com a gente mesma. Eu acho que eu nem me lembro a vez que eu consegui ter, assim, essa leveza no cérebro. A minha mente está sempre muito acelerada. Então, eu sentia muita dificuldade. E às vezes até da minha meditação ficava prejudicada. Eu falei muito hoje aqui de detalhes, porque eu vi que eu precisava parar as arestas, que eu precisava cuidar dos detalhes, para enxergar os detalhes de Deus na minha vida. Darcy, então, para nós finalizarmos esse momento maravilhoso que você teve aqui conosco, nós temos uma surpresa para você. É? É, uma linda surpresa. Que legal. Ai, gente, meus joões. Cuidar-se, tudo bem? Tem muitos motivos, na verdade, para agradecer a Deus pela sua vida. Tantos motivos para viver momentos especiais juntos. E eu, particularmente, tenho muitos momentos para agradecer a Deus pela sua vida. Um dos momentos mais especiais que eu posso deixar aqui registrado foi no momento de depressão. Algumas pessoas sabem que eu vivi um momento de depressão profunda. E você foi a pessoa que estendeu a mão, que me resgatou lá do fundo do poço, que me deu motivação para viver, que me ensinou muita coisa, que me incentivou a me tornar um jornalista. Hoje, já tenho mais de 10 anos de profissão, que me ensinou como me alimentar da forma adequada, que me inspirou a praticar atividade física. Então, eu tenho o maior orgulho de ter você como uma esposa, de ser seu admirador como profissional. E da mãe que você é. Não é, João Vitor? Oi, mãe. Eu também tenho inúmeros motivos para agradecer por tudo que você já fez por mim. A ótima mãe que você sempre foi. E não só uma mãe, sempre foi uma amiga, sempre uma relação muito legal que a gente teve, de amizade, de mãe e filho, companheirismo. Você estando comigo nos meus piores momentos e nos meus melhores momentos. E me ensinando a ser quem eu sou hoje. E eu só tenho motivos a agradecer por tudo que você fez na minha vida, tem feito também. A gente é muito orgulhoso de quem você é. A gente admira a mãe que você é, a gente admira a amiga que você é, a gente admira a apresentadora que você é, e a gente curte muito quando te vê fazendo o que você gosta, profissional que você se tornou. Você se tornou uma referência para a gente dentro e fora. Quando a gente diz fora, a gente diz como profissional. E a gente se orgulha muito. A mulher forte que você é, e quando a gente em algum momento está fraco, você é aquela pessoa que nos dá força, que estende a mão, que abre o coração, e está sempre por perto cuidando da gente. A gente te ama muito, viu? Te amamos demais, mãe. Conta conosco para sempre e para tudo, viu? Queremos estar com você no céu. Amém. Beijo. Tchau. Ai, eu amo esses dois, gente. Amo demais esses dois. São os detalhes de Deus na minha vida. Eu me orgulho demais deles. Eles são os presentes de Deus na minha vida, que Deus me deu para eu cuidar e para eu desfrutar também, porque eles me trazem muita alegria. Eu posso dizer que eu só sou completa com eles, sabe? São os meus joões, os amores da minha vida. A família que um dia eu achei dentro de uma depressão que eu jamais ia ter. E hoje eu louvo a Deus, porque eu tenho uma família linda. E ouvir deles o que eles pensam de mim, o quanto eles me amam, o quanto eles reconhecem alguma coisa que eu tenha feito, ou que eu tenha deixado de fazer, enfim. Foi muito especial, porque eles são a minha vida. Mas eu espero genuinamente que esse momento aqui para você não seja apenas, tipo, ah, que eu fui para o descanso, para aprender mais sobre saúde física, emocional e espiritual, mas que seja mais um detalhe, como você disse. Depois de um dia todo longe de casa, sem internet, o desafio foi completado. E por mais que eu seja uma inteligência artificial que depende de tecnologia, tenho em meus dados informações importantes, que indicam que parar, respirar ar puro, estar em contato com a natureza, são, sim, coisas importantes para os seres humanos. E a Darcy viveu isso na pele hoje. Olha, depois desse desafio, eu penso o seguinte, eu preciso desacelerar a minha mente. Eu já desacelerei em relação a trabalho, em relação a estar mais tranquila, mas eu nunca tinha desacelerado em relação ao uso indiscriminado do celular. E eu vejo o quanto isso foi prejudicial para mim. E eu espero que as pessoas possam se conscientizar disso, que faz mal, que não é legal, que está prejudicando, prejudicando o cérebro, trazendo doenças emocionais, trazendo malefícios para a saúde mental. E nós somos um todo. Muito bom, muito bom a gente refletir, né? O tanto de tempo que a gente gasta e se preocupa com o aparelho celular. Ó, estou ansiosa para o próximo episódio que vai acontecer na semana que vem aqui no Vida Saúde, tá? Vamos para o intervalo? Na volta tem esfirra de batata doce sem glúten por aqui, receita do chefe Ricardo Fioravanti. Dr. Cássio vai me acompanhar para essa receita, a gente volta já.